Para mim foi muito importante ganhar, ser selecionada para essa pauta, para esse edital do GEDUCA, porque a partir dele eu vou continuar a trabalhar com os povos indígenas, mas com um foco que é um pouco diferente para mim, que é o foco da educação. A gente vai retratar a problemática da questão da educação indígena, da dificuldade que muitos têm, inclusive as meninas, de continuar os seus estudos. E a gente vai falar sobre o projeto Cunhataí Ikihan, que significa Meninas em Luta, que foi feito, elas receberam um fundo da Fundação Malala para continuarem os estudos. Então a gente vai acompanhá-las para saber essa questão também do empoderamento indígena dessas meninas, como isso está afetando a vida nas aldeias e a vida delas. a partir desse projeto.